Música Fala aí rapaziada, Alonaria e hoje estamos aqui para mais um vídeo Galera, hoje dia 15 de maio teve jogo do Banespa contra a BB Eu tô falando que o jogo já teve porque o jogo já aconteceu e eu vim gravar depois dele E agora vocês vão ver os melhores momentos do jogo Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí e compartilhar o vídeo com todo mundo Então é isso, bora lá! Música E começa a partida Música Time fazendo muita pressão Música A partida já começou a pegada e a gente teve uma oportunidade de fazer o gol logo no começo Música E um pouquinho mais tarde Já tivemos mais uma chance de gol Música Música A BB também atacou bastante Música Música Nessa jogada aí eu domino a bola no meio de 3 e consigo achar o passe Música 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 Nessa jogada eu passei a bola de coxa, o camisa 10 voltou lá pra mim Eu levei ela pro escanteio, cortei, cruzei, o que resultou numa boa jogada Mas infelizmente o gol não saiu Cartão amarelo pro nosso time e uma falta de um lugar perigoso Música E mais uma falta Também teve falta pro nosso time Música Finalmente saiu o gol, mas ele foi anulado Música 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 Cabeçado na trave Música Chute na trave Mas nada do gol saiu Música E fim do primeiro tempo Zero a zero Agora vamos pro segundo Música Música E começa o segundo tempo Música Logo no começo do segundo tempo A gente sofre um pênalti A gente sofre um pênalti Música 1 a zero Pro banheiro Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na cobrança de falta, o jogador da BB dá uma cabeçada e eles empatam o jogo. 1x1, Banespa contra a BB. Perto da metade do segundo tempo, a gente sofre outro pênalti. Aí a gente faz o gol e fica 2x1 pro Banespa. Tchau, tchau. O jogador do nosso time dá um carrinho por trás do outro time, recebe um cartão vermelho e isso desencadeia numa briga. Essa briga durou mais ou menos uns 10 minutos e ainda rolou em um cartão vermelho com outro jogador da BB. Tchau, tchau. Tchau. Mais uma amarela pro nosso time. Tchau. 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 Tchau.